Música Nossa equipe de Goiânia preparou uma série de reportagens sobre irrigação. Nesta primeira, primeiro episódio, capítulo, primeira reportagem, nós mostramos como a prática se tornou uma aliada para garantir produção, mesmo com o clima seco. Em Goiás, a irrigação permite múltiplas safras e traz benefícios econômicos, mas também tem desafios ambientais. Veja com Ana Paula Bellini. No clima seco e quente da região central do Brasil, a irrigação se torna uma aliada na produção agrícola. Em Goiás, está presente em 670 hectares de área em todo o estado. Isso representa 8% do total de área irrigada em todo o país. A implementação desse sistema permite que o produtor produza até 3 safras no mesmo ano. O estado de Goiás tem se destacado em sua produção agrícola. Nós nos consolidamos entre os três maiores produtores de grãos do Brasil. E uma vantagem competitiva a mais que o estado de Goiás tem é a sua capacidade de expansão dessa agricultura mediante a adoção de tecnologias de irrigação. É importante destacar que esse potencial é ainda mais reforçado pelo fato de que o estado de Goiás é banhado pelas cinco principais bacias hidrográficas do Brasil. Além disso, Goiás está posicionado sobre aquele que é a maior reserva de água subterrânea do planeta, que é o Aquífero Guarani. E várias tecnologias já têm demonstrado a viabilidade da utilização dessas fontes hídricas subterrâneas na agricultura. Atualmente, o Brasil possui 8,2 milhões de hectares de área irrigadas. A irrigação localizada, como o gotejamento e microaspersão e a aspersão por pivô central, foram os responsáveis por cerca de 70% deste crescimento. Ao longo dos anos, os pivôs de irrigação vêm transformando o cenário agrícola. Entretanto, essa expansão ainda enfrenta grandes obstáculos, como o autoinvestimento, a necessidade de uma infraestrutura adequada e o cumprimento das exigências ambientais. O grande desafio é encontrar um equilíbrio entre aumentar a produtividade e preservar os recursos naturais. O pivô central é um equipamento que utiliza a água e muita gente acha que ele está degradando o meio ambiente, mas na verdade o sistema de irrigação do pivô central contribui também para a questão do ciclo hidrológico. Na verdade, porque na maioria das vezes a irrigação é feita por captação em barramentos, que é uma forma de você estar armazenando a água da chuva, aquela água que seria perdida, ia para rios maiores e consequentemente cairia nos mares e oceanos e seria perdida, ela fica retida na sua área e com a irrigação você vai pegar e incorporar novamente essa água, no lençol freático, você vai estar aplicando ela no seu solo, parte da sua planta vai absorver, vai fazer o processo de fotossíntese, no caso, vai estar fazendo evapotranspiração, mas boa parte dessa água vai infiltrar no solo e vai estar recarregando os lençóis freáticos daquela região, fazendo com que estabilize esse balanço hídrico. No esforço para preservar os recursos naturais, a irrigação na produção agrícola ganhou destaque com a implementação do plano ABC+, uma iniciativa do governo federal que visa promover práticas agrícolas sustentáveis no Brasil. O plano incentiva a modernização dos sistemas de irrigação para aumentar a eficiência no uso da água, reduzindo o desperdício e promovendo uma agricultura mais sustentável. Eu acho que um dos impactos é esse primordial. E agora a irrigação no plano ABC+, entrou como ferramenta de sustentabilidade. Então, assim, diminui também a questão da pressão dos gases de efeito estufas e que vão causar as mudanças climáticas. Então, algo bem interessante e que a gente considera como uma vitória é transformar a irrigação no plano ABC+, que é a agricultura de baixo carbono, que foi aprovada agora. De Hidrolândia, Goiás, Ana Paula Bellini. 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 Obrigado.